No vídeo de hoje vamos trazer aqui definição a respeito de Caulia, além disso tem jogador que interessa ao Grupo City, quem sabe pode pintar no Bahia. Para completar, tem informações a respeito do que esperava da partida, inclusive com imagens de quem viajou, e também tem informações do DataFoot sobre tabela dos próximos adversários do Bahia, comparando com os demais concorrentes para se livrar do rebaixamento. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Barabaia. Vamos que vamos! Fala, Nação Tricolor, uma boa tarde para vocês que seguem a gente aqui no canal Barabaia, e hoje vamos de mais um Plantão do Bara, mas antes disso, para você aproveitar e não perder essa chance, vou trazer para você o cupom especial BARABAIA15. Com esse cupom, gente, você vai ter acesso a uma oportunidade única com a campanha Para Levar Futebol da Centauro. É uma campanha com limite, vai até 8 de outubro, então você pode aproveitar porque tem vários produtos com promoção top, e essas promoções, elas se acumulam também com cupom e o valor fica melhor ainda. Só um exemplo para vocês terem uma ideia, essa camisa aqui, o V, proteção V, dá pênalti, vocês vão ver o preço, está aqui o valor inicial, também tem essa aqui da masculina Dry Fit Nike, também o valor fica bem abaixo, essa puma tem bola, tem chuteira, tem camisas, tem shorts, enfim, várias opções, e só um exemplo para vocês perceberem como essa promoção tem que correr e aproveitar e dar essa geral no link, está aqui, gente, essa camisa V, ela vai de R$69,99 para R$42,49, o oficial da pênalti, proteção V, masculina. Clique aqui no link, fique saído no primeiro comentário também na descrição do vídeo, use o código BARABAIA15 e dessa geral para aproveitar essa oferta, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje, a gente começa trazendo aqui entrevista de Iago, vamos ver aqui, gente, o que o Iago falou, provavelmente se deu entrevista, deve ser escalado por CNI, mas vamos ver aqui esse trecho inicial da coletiva dele dada hoje no CTE, Varejo de Macedo. Entrevista com o meio-campista Iago Filipe, a pergunta é de Luiz Guimarães, Iago, na sua passagem pelo Fluminense, você vivência uma rivalidade com o Flamengo, inclusive marcando o gol decisivo em 2021, como essa experiência pode servir de motivação para buscar um resultado positivo no Maracanã? A gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, então é sempre bom jogar contra o Flamengo, principalmente no Maracanã, todo jogo que o jogador gosta de jogar, então acredito que o Bahia tem todas as condições de a gente ir lá e fazer um grande jogo. A pergunta de Gabriel Bacelar, o campeonato chegou na sua reta final e a situação segue em alerta, sabendo da situação difícil, por si só, já carrega um peso altíssimo de responsabilidade e cobrança psicológica. Como lidar com esse desafio de manter o equilíbrio e ao mesmo tempo atingir os objetivos? O jogador que veste a camisa do Bahia tem que saber das suas responsabilidades, a situação que a gente está no campeonato é uma situação incômoda. Acredito que a gente, tendo mais constância, a gente consiga os nossos resultados, os nossos objetivos, equilíbrio e muita atenção para que a gente possa não vacilar mais. Aí, gente, quem quiser assistir na íntegra já sabe, o canal TV Bahia no YouTube, o Iago Felipe é bem consciente, é um jogador que está sendo aí realmente uma aposta de Rogério Senne. Ele se condicionou melhor, a gente até soube disso, inclusive, está se dedicando bastante, está mais magro, está mais leve, enfim, pode ajudar. Não é nada muito extraordinário, mas pode ajudar realmente. E acredito, eu estou pela entrevista, que ele deve se informar meio de campo, de repente, resende, Iago Felipe e Itaciano. Deve ser esse o meio de campo do Bahia, a gente vai guardar aí para saber se vai ter alguma surpresa. Por falar em partidas, tem aqui, gente, um estudo bem interessante da página Datafoot, falando sobre a tabela Itaqui, gente, times com a tabela mais difícil até o fim do Brasileirão. Essas aí são perspectivas que eles fazem, estudos, enfim. O primeiro aqui é o São Paulo, 1.53. E aí, se vocês forem descendo, o Bahia está aqui, em 15º, é um dos que tem em tese, uma das tabelas mais fáceis. O mais fácil é o Inter, depois o Palmeiras, depois o Vasco, o Cuiabá, o Tete Mineiro e o Bahia. E está aqui, o critério para definir o nível de dificuldade e a média dos pontos por jogo dos adversários em casa e fora. Como está o seu time? Então, está trazendo aqui. E o detalhe é o seguinte, esse fácil é em tese porque, na prática, o Bahia desperdiçou grandes oportunidades. Vasco e Santos, em tese, eram fáceis e o Bahia perdeu cinco pontos jogando em casa. Aqui o Bahia recupera isso, em tese, contra times ditos mais difíceis. Por falar em Bahia, o Bahia viajou e está aqui, gente, em registro, porque a gente identifica quem viajou. Está aí nosso volante Acevedo, está aí Vitor Hugo, zagueiro, está aí Juba, também foi, algo Felipe ali atrás, e Danilo Fernandes. São jogadores que devem ir em quase o time completo, mas agora tem informação sobre ele, gente. Infelizmente, não vai viajar. A informação de Gabrieli Gomes, repassada aqui pela página parceira FB Bahia City, poupado. Em recuperação, o Caulinha ainda não tem condições de jogo e não viajou com a delegação para o Rio de Janeiro, onde o Bahia enfrenta o Flamengo amanhã. Que ele possa estar apto para a próxima partida contra o Goiás. Está aí, gente, uma pena, fez alguns treinos. E aquilo que a gente fala sempre, querer a gente queria, jogador é essencial. Mas se for para preservá-lo, é melhor preservar, porque se colocar para arriscar, pode ter risco aí de uma lesão mais séria e acabar demorando bem mais. Então, boa recuperação ao Caulinha e que ele, de repente, contra o Goiás, esteja 100% apto para ser atleta e titular do nosso esquadrão de ar. Isso é uma pena, mas, creio eu, está aproveitando esse gancho e, de repente, Rogério Senna pode testar uma formação com o Rezende, com o Iago Filipe e com o Tassiano. E o ataque, quem sabe, Ratão centralizado, Ademir pela direita e Biel pela esquerda. Caso ele não opte por Biel, caso Biel não esteja na plenitude de suas condições, de repente, com outra opção, seria até um 4-4-2. Ele poderia pensar em Acevedo centralizado, no lado direito, Iago Filipe, lado esquerdo, Rezende e Tassiano, nesse quadrado, como se diz no meio de campo. O ataque deixava Ademir pela direita e Ratão pela esquerda, eles trocando de posição, se movimentando. Enfim, é outra alternativa para enfrentar o Flamengo. Teria um time com um pouco mais de proteção, podendo liberar, inclusive, um pouco mais, tanto o nosso lateral esquerdo, Camilo Cândido, como o lateral direito, Gilberto. Enfim, são opções em tosse para que Senna acerte em cheio, porque a gente precisa pontuar nessa partida diante do Flamengo. Outra informação que eu trago agora é a informação sobre o Mercado da Bola e vamos trazer essa informação. Mês atrás tinha surgido e agora o jornalista argentino César Luiz Melo voltou a trazer aqui com a tradução, gente. O Citigroup persiste em seu interesse no atacante do Barcelona, lá do Equador, Alain Albando. No entanto, a direção tauromáquina, maquica, né, lá de lá, no caso, é deles, do Barcelona, do Equador, tomou a decisão de esperar até depois do Mundial Sub-17 e avaliar outras possíveis ofertas. Tá aí, gente, jogador que é muito bem visto lá no futebol equatoriano, é uma joia do futebol equatoriano, já foi sondado em outras oportunidades, tem apenas 17 anos e todos esses jogadores que são prospectados, inclusive o Juanet Chávez, né, deve ser colega até futuramente, quem sabe, de seleção com ele, ele também veio de lá, mas tem todas as particularidades, é um atleta jovem, vinculado ao grupo City, pode ir para qualquer clube, e ainda aqui o caminho natural, em tese, às vezes seja até um clube sul-americano, e de repente até o próprio Bahia poderia ser o destino desse jogador, claro, não tem como cravar acerca disto, mas tudo que houver de prospecção do grupo City, a gente tem que acompanhar de perto, porque são sempre atletas, sempre, né, atletas em potencial para vir para o nosso esquadrão de asas. Como dito, é um atleta muito bem avaliado, tem apenas 17 anos, ele é um atleta muito veloz, lembro um pouco até o perfil, assim, de Bruno Henrique, do Flamengo, tem passagens constantes pela seleção de base, e claro, o Barcelona de Guaquil vai esperar justamente o Mundial sub-17, sabendo que o atleta tem potencial, e que inclusive depois do Mundial, ele pode ser ainda até mais valorizado, mas é fato que qualquer movimentação de mercado do grupo City, hoje em dia, a gente tem que ficar atento, até pensando na temporada 2024, quem sabe pode vir naquela cota de apostas, o problema, como eu digo sempre, não é trazer aposta, o problema é só trazer aposta, e foi o que o Bahia errou no começo dessa temporada, e depois tentou correr com outro tempo, trazendo jogadores mais preparados para a temporada. Enfim, gente, a gente acompanha de perto, e está aqui ao mesmo tempo na torcida para esse Flamengo e Bahia, que guarda grande expectativa, e se tem jogo, inclusive, tem pós-jogo, e a gente conta com cada um de vocês. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixar o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com geral, e acabou de assistir, não vá se ele não, clique aqui no link, fique saído no primeiro comentário, e também na descrição do vídeo, e vá aproveitar as ofertas da campanha para levar futebol na Centauro, ainda tem o cupom BARABAYA15, e você ainda aumenta 15% os descontos que já estão nesse link. Aproveite. Tamo junto, saudações colores, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho